Obrigado Marco Viana, pra mim é uma honra e privilégio estar com você nessa super manhã de quinta-feira junto com a família DF Alerta. Marco Viana, a Polícia Civil do Paraná está nas ruas e tem pebas atrás das grades. Uma organização, um grupo criminoso, o Marco Viana, estava invadindo condomínios. Na verdade, eles montaram uma empresa de fachada, uma empresa fictícia, com crachás, uniformes, como se fosse uma empresa verdadeira. E com isso, eles tinham fácil acesso aos condomínios de onde eram subtraídos, eram furtados cabos subterrâneos telefônicos. A Polícia Civil iniciou as investigações depois que seis criminosos, seis indivíduos foram presos em flagrante em março. Depois disso, iniciou-se a investigação e as investigações avançaram. Na manhã de hoje, foi deflagrada essa operação da Polícia Civil do Paraná, uma operação que ocorre de forma simultânea em Curitiba, Colombo, Campo Largo e no Distrito Federal. O objetivo é desarticular essa rede criminosa que tem causado prejuízos significativos à infraestrutura de telecomunicações. Quatro criminosos chegaram a ser presos por receptação. As ações estão acontecendo nesse exato momento. Era um grupo extremamente organizado. Cada um tinha sua função dentro desse grupo. E agora são alvos desse trabalho da Polícia Civil que ocorre no Paraná e também no Distrito Federal. Marco Viana. Marco Viana. Marco Viana. Vamos lá.